E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Zeta. Onde galera estamos aqui? Enfrentando pessoas ainda, incluindo você querida por exemplo, vamos enfrentar você, não. Ela me deu um perdido tão estiloso, não foi? Gostei, agora tenho que admirar o estilo dela. Ok, ok item, eu não quero usar ok item, queria falar com essa menininha que me deu perdido aqui, mas ela voltou, galera voltou no seu momento ali, voltou no seu momento. Eu estava clicando agora no botão errado, eu estava clicando no botão do Pokémon Red, estava aqui alternando os controles como diabito aqui. Vamos lá então, temos um Gotorita, Gotorita são uns... É bem complicado galera, esse Gotorita aqui para mim eu acho. Vamos colocar então quem? Lá vinha com surf, lá vinha com surf que ela sempre é uma boa, eu acho. Eu espero, eu torço. Ok, Psycho-Shock, isso vai me dar bastante dano né, me deu bastante dano. Ok, vamos lá então, de surf aqui galera, na cara do Gotorita, Gotorita morre aí querida. Ok, ih rapaz, eu queria metade galera, metade. Metade, ele aumentou o meu SP de defesa, pode ser bom hein. Se eu acertar logicamente né. Lavinia, acertar de sacanagem com a minha cara Lavinia, tua chance de acertar não era pequena. Para de fazer isso Lavinia, Futurisite, ok, vamos lá Lavinia, vamos lá, acerta essa daquilha escasseira aí. Ok, vai acertar. Maravilha, eu estou bufado aqui, galera, de SP ataque. Aí, vencemos, bom trabalho. Ok, não foi tão bom assim. Vencemos aqui, derrotamos a Solana, só tem esse Pokémon, ainda bem. Ainda bem Solana, porque o segundo Pokémon me complicaria aqui significativamente. Vamos continuar para cima galera, porque tem gente para enfrentar aqui nessa rota, que eu não enfrentei. E eu esqueci né, que aqui, essa rota, apesar de não parecer né galera, tem Pokémon selvagens aqui em cima. O que é um tanto quanto bizarro. Vamos lá então, ok. Já que estamos caminhando galera, no local onde não deveria ter isso. Vamos usar uma Repel aqui e ficar de boa então. Vamos usar uma Repel aqui e ficar de boa. Eu não me lembro exatamente, galera, que eu evitei da última vez. Acho que não evitei você. Ok, eu evitei no caso então. Vamos lá enfrentar o carinha galera aqui. O Cameron, Cameron na verdade. Tem o Lumineon, temos vantagem aqui. Vamos lá então, de Bullet Seed na cara dele. Ele veio bater primeiro na minha cara, que coisa triste. Vamos lá bater aqui várias vezes, lindara. Pelo menos, ah, sério mesmo? Você tá de sacanagem que eu tomei de novo o Paralyzer. Nessa, eu tomei de novo o efeito. Vou xingar muito no Twitter esse negócio aqui. Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim esse negócio. Lindara acerta essa caceta, lindara. Ok, ele errou. Vamos lá, lindara. Aí, lindara. Aí, aí, Bullet Seed. Mas acerta bem agora, hein? Três, quatro vezes aqui pelo menos. Aí, tu me engana. Pô, três vezes? Que força. Ok. Tá. Tá bom. Tá bom. Ele errou. Ele errou também. Importante isso. Vamos lá, Bullet Seed. Duas vezes agora. Não é possível. Aleluia. Derrotamos o primeiro Pokémon agora dele. Para de me azarar, jogo. Que coisa chata. Sou um cara legal, jogo. Eu sou um cara ali respeitoso. Eu sou um cara ali gentil com as pessoas. Não xingo ninguém. Não xingo ninguém, normalmente. Talvez, quem? Anitta. No Twitter. Mas todo mundo faz isso. Tô brincando. Não xingo Anitta no Twitter. Ao contrário da maioria das pessoas. Eu não faço isso. Ok. Deixa eu bater. Se bem que o povo agora tem alguma coisa com a Anitta que eu não entendo muito bem. Sempre tem um xingamento, um elogio muito exagerado para a Anitta. É sempre meio extremo. Por alguma razão. Ou é um elogio muito acima da qualidade que eu acredito que ela tenha. Coisa de opinião mesmo. Ou então é um xingamento também muito exagerado. Muito absurdo. Ok. A esse funk da minha cara. Eu vou sobreviver, né? Ok. Slash na cara do Guiarados ali. Eita, minha ideia. Nós ligaram uns danos bem induídos, né? Mas tudo bem. Dá pra levar. Dá pra levar aqui. Dá pra levar, levamos. Agora levamos a batalha. Beleza. Levamos a guerra também aqui. Não. A guerra não foi, galera, ainda vencida. A guerra não foi vencida ainda. A guerra não foi vencida. Aí vem um Pokémon bem chato agora. Vamos colocar o Durval, galera. Aqui. Durval, ele aguenta a porrada. E tem aquele corpo, né? A galera ali, né? Porrador. Parrudão. Ah, é o Slowking, galera. Eu li Slayking. Slayking, que não é o nome do bicho. Eu li aquele outro, galera. Pokémon, que é uma... Bicho preguiça gigante. Alguma coisa assim. Então esse aqui é o pior, na verdade, agora, Durval. Beleza. No big game. É assim, né? É assim que a coisa fica boa. O certo seria mudar, galera, aqui. Mas eu vou no roleplay dessa vez. Porque eu sinto, galera, que o momento vai me compensar do azar anterior. Olha aí. Tá falando? Falando, galera. Teve tanto azar recentemente. Que o jogo tá me compensando agora. Ok. Venci aqui. Boa, Durval, meu garoto. Derrotamos o pescador Cameron. E vamos continuar o nosso caminho, galera, aqui. Porque foi o primeiro treinador que eu enfrentei nessa parte aqui, né? De pontes e tudo mais. Beleza, então. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido, galera, aqui. Longo caminho. Longo caminho a ser... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí fica difícil, né? Você dificulta pra mim assim, né, Júlio? Você embaça aqui pro titio, né? Titio no big game, mas não fica feliz quando vê isso. Um pro ar na minha cara. Ok. Beleza. Vou tentar fazer o seguinte. Agora vou tentar evitar algumas dessas pessoas aqui. E vamos tentar chegar no próximo destino. Se bem que eu não sei, galera, como é que era o finalzinho disso aqui no último vídeo. Eu não me lembro. Vou tentar, galera, passar direto pra ver qual era. Fire Punch aqui. Terminar com o Dodrill. Durval quase morreu no processo também, né? Ficou no quase, então tá vivo. Tá vivo, tá bom. Ok. Tá vivo para mais uma próxima batalha. Talvez não pra essa, porque é um pouco arriscado. Não tem nenhum Pokémon, galera, que tá super de boa aqui, né? O Juca tá tranquilo, mas ele não é bom nessa batalha. Essa batalha é bem cocôzenta pra ele. Mas vamos tentar aqui, hein? Batalha cocôzenta mesmo. Batalha das águias, galera, aqui. Das águias misturado com aves, né? Aí ficou águias. Vamos lá, então, de Wing Attack na cara do Staraptor. Não é tão bom. Aerial Ace também não é tão bom. Mas foi melhor. Proporcionalmente foi melhor. Não tenho certeza. Aí tu coloca um Pokémon que é desvantajoso, né? De jogo. Obrigado por isso. Ok. Ih, me lasquei, galera, aqui. Me lasquei. Confusion Critical. Aí, galera. Aí, deu uma cagadinha boa aqui. Tudo bem que foi uma cagadinha depois de um azar, né? Então, compensou um pouco a cagada, eu acho. Não foi aquela cagada. Meu Deus, que cagada. No Big Game, você tem o cara muito de sorte. Não foi bem o caso, né? Porque eu já tinha tido um azar anterior. Para a situação precisar de sorte, né? Então, não é tanta sorte assim. Vamos colocar o Juca no lugar. Entra aí, Juquinha. Vamos lá bater aqui no Hunt Charleston. Ok. Vamos lá de... Não sei. Wing Attack mesmo, vai. Ok. Foi até ok o golpe. Ah, não. Swagger, não. Beleza, galera. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos combinar aqui vocês e eu. Vocês viram, galera, que eu tomei confusão? Galera, galera. Vocês viram, galera, que eu tomei confusão três vezes hoje. Essa aqui é a terceira, se eu bem me lembro. Nas duas, galera, que eu tomei, eu fiquei confuso logo depois da primeira vez que o golpe agiu contra mim. Então, o que significa isso? Significa que a minha chance agora, galera, é pequena, né? Na verdade, não significa isso. Mas deveria significar. Vamos lá. Juca, não tome confusão. Ah, não. Eu tomei todas, galera, as confusões, todas as confusões aqui. De prima. De prima tomei tudo, galera. Meu Deus! Ok. Wing Attack na cara do World Crown. Vencemos a batalha. Poderia ter vencido no turno anterior, né? Tá bom. Tá bom. Derrotamos aqui o Jackson. Ok. Jackson 5. Valeu. Valeu, ABC. 1, 2, 3. Deixa eu passar pra cá. Pra cá. Não tem como passar por aqui, não. É por aqui. É a caverna, agora eu lembrei. Tem uma caverna aqui. Como é que eu chego naquele vovô que tá ali no canto? Não é por aqui que eu tenho que descer. Só esses caminhos aqui que tem um negocinho branco. É que estão disponíveis pra eu atravessar. É que eu já fui... Peraí, eu tô por baixo agora? Tô por baixo, galera, agora. Vamos usar mais uma Repel aqui. Não enfrentei o vovôzinho ainda. Ok. Eu sou uma criança, mas uma criança perigosa, vovô. Sou uma criança aí que... Né? Chuta bundas. Eu também não tô nessa situação toda do momento, pra ser sincero, né? Não estou no meu melhor momento, mas... Eu já fiz coisas muito importantes aí. Vamos tentar agora pegar aqui um Sunlight à noite, né? Esse não vai me ajudar muito. Ih, eu sou o Substituto. Piorou. Piorou, galera. Piorou. Ok. Teria o Substitute aqui, né? Mas... Né? Vamos tentar de novo, galera, mais uma vez. Ih, ele tem tenteado o Sneak. Sacanagem. Triste. Vamos colocar a quem, galera, no lugar agora? Entra aí, Juca. Entra aí, Juca. Vamos lá bater um pouquinho aqui no bicho. De Wing Attack na cara dele. Beleza. Foi ok. Mudou pra Flying. E usou o Substitute de novo. Bom, agora tá quase morto, né? Pelo menos isso. Quick Attack. A não ser que ele se cure no próximo turno, que seria bem desagradável. Slash na minha cara. Fica aí de boa, Juca. Ficou até relativamente de boa, assim. Quick Attack pra finalizar o Cackleon. Tem mais o quê, queridão? Que eu vi que tu tem pelo menos dois Pokémons. Tem três. Vem um Golem. Tem vantagem agora contra o Golem, como o Pokémon que morreu. Mas agora já morreu, né? Porque é assim que funciona. O Pokémon que você tem vantagem aparece quando você já morreu. Vamos colocar então a Lavine aqui, que ela também tem vantagem. Vamos aproveitar da vantagem dela, então. Beleza. Vencemos aqui o Golem. Tranquilamente. De boa. Galera suave na aeronave. Maravilha. Vem quem agora? Vem quem? Vem que vem Raichu. Eita, nós. Eita, nós. Vamos colocar aqui. Que bocal, Cheryl. Cheryl, entra aí, meu garoto, pra enfrentar esse Raichu aí. Vamos lá encarar desse bicho. Utilizando golpes, que eu ainda não sei quais serão, mas vão ser golpes bons. Vai ser o Psycho Cat, se eu não usei a... Na Next Slash é bom também. Thunderbolt vai me doer, rapaz. Doeu forte, hein? Doeu legal, mas acertei um Critical. Aí foi bom. Aí foi bom. Foi bom. Foi bom que a gente ganhou, galera, sem ter morrido no processo. O que seria bem provável de acontecer agora, pra ser sincero. Ok. Beleza. Aqui, meu Pokémon que tava me seguindo morreu, né? Faleceu ali, tristemente. Vou salvar, galera, o jogo aqui, que eu tô na situação todo quanto pericletante. Ok. Beleza. Saudades Fly, né, galera? Seria interessante o Flyzinho aqui, maroto, pra me ajudar, mano. Não tô com Fly nenhum. Deixa eu passar por aqui. Tô nem com a banda Fly. Aquela maravilhosa banda que eu não conheço. Ok. Dá mais um Repel, galera, aqui, sim. Não tem algum lugar onde eu possa me recuperar nessa caceta aqui, não, mano. Deixa eu tentar, galera, fazer isso. Tentar descer por aqui. Parece que não tem ninguém, galera, por aqui. Vamos descendo da marotagem, assim. Tentando dar uma olhadinha pra ver qual é. Vamos dar uma interagida aqui. Nada de interessante, né? Por enquanto. Ok. Bom, tô indo aí, galera, com a verna abaixo, né? Sem muita expectativa de vai dar bom, vai dar ruim. Mas vou continuar descendo aqui, vou continuar descendo. É só descida, galera, é só descida. Chegamos aqui numa porta promissora, hein? Ok. Cidade, galera. Cidade. Aleluia, coisa linda. Coisa linda. Enfermeira Joy, você, logicamente, né? Mas a cidade também. Queria ver uma cidade aqui, Enfermeira Joy. Então, conseguimos. Ó, tem um bicho ali, Enfermeira Joy. Tem um... Tem um inseto. Chama de detetização aí, Enfermeira Joy, que tem um inseto na sua... No seu estabelecimento. Ok. Será que eu posso pegar desse bicho aqui? Eu tenho um... Pokébolas? Ah, tem onde eu sei? Eu tenho, né? Mas eu não lembro com certeza. Tenho três. É, até eu tenho, né? Mas... Não é aquela quantidade legal. E aí? Tu quer... Tu quer esse pego aqui? Faz esse barulho mesmo, esse Pokémon, galera. Aqui é... Hum... Que barulho pitoresco. Vamos então usar outro Repel? Não vou usar aqui, não. Vou usar quando estiver chegando na caverna, que eu vou voltar pra caverna, galera, agora, né? Por que eu não terminei de enfrentar as pessoas? Os voadoreszinhos ali, eu acho. Os voadoreszinhos é um nome simpático, né? Os carinhas com Pokémon de voadores, né? Ok, vamos lá então usar aqui, mais um item, mais uma Repel. Eu tenho um Repel normal, né? O jogo já meio esclareceu isso. Vou usar um Repel normal, então. Vamos subir isso aqui tudo de volta, galera. Vamos subir isso aqui tudo de volta. Vou jogar os Pokémon 100% agora, né? Essa é a parte importante. Para a gente enfrentar todo mundo que está faltando lá em cima. Para não deixar, galera, ninguém passar. Tá, um ou outro pode passar, né? Mas não muitos, assim. Vamos voltar pra cá aqui. Falta pelo menos mais um ou dois ali, com certeza. Mais um Repelzinho. Beleza. Perfeito. Pelo menos na caverna não tinha ninguém, galera, na caverna. Você já me ajudou um pouco. Deixa eu passar pra cá, então. Onde tem essa menininha, já? Ok, vamos lá enfrentar essa menininha. Galera, que ela tem pra mim aí. Tem o Skarmor, ela já falou, né? Já explanou aí pra gente. Só esse? Tem três, na verdade. Ela explanou, galera, o Skarmor. Mas não sei se ela é esse que ela tinha. Mas eu acho que sim. Vamos dissolar bem nessa bagaceira? Vamos ver como é que se sai isso aqui. Acho que é o primeiro que eu acerto, galera, nessa série, né? Ah, se saiu muito bem. Ih, não. Sério mesmo? Pain Split? Ah, meu Deus do céu. É muito chato agora esse jogo, às vezes, né? Chatão, hein? Tava tão de boa essa batalha. Tava com a tempenho em Split. Pra me counterar direitinho ali, né, galera? Parecia que tava combinado. Level 47 pra gente. Nah. Hypno, vamos lá, então, trocar de Pokémon aqui. Vamos usar a nossa vantagem com Shadow. Shadow, entra aqui pra ter vantagem mais uma vez, Shadow, meu garoto. Vamos lá bater aqui na cara do Hypno, utilizando os meus golpes de laras superiores. O de Dark. Incluindo, por exemplo, o Knight's Last Chansons, ok? Que é super efetivo aqui contra essa criatura medonha. E a aliciadura de crianças para finalidades não corretas, de acordo com a instituição e a justiça, e a bom moral, e os costumes, e a ética. Ok, viu um Alakazam por último. Alakazam aqui, ó, pra terminar os trabalhos contra essa menininha. Usou Reflect. Ok, é o metodo Defense. Mas vai morrer assim mesmo, né? Morreu assim mesmo, morreu tranquilo, morreu de boa. Morreu, galera, morreu. E vamos continuar aqui nosso caminho, né? Descendo mais um pouquinho, derrotamos a Cassandra. Cassandra é um bom nome, é um nome forte, né? Cassandra. Cassandra é um nome tanto, deixa eu descer aqui. Ok, tem um vovôzinho aqui em algum momento. Não era um vovôzinho não, mas tem um cara aí. Tem um cara aí, galera, vamos enfrentar esse cara aqui. Chega aí, cara aí. O cara tem o que pra gente? É o Johnny. Johnny, Johnny tem um Skarmory. Esse aqui tem um Skarmory, galera, que é o parente da menininha, né? De alguma forma, talvez. Vamos colocar o Durval. Então aqui tem vantagem. Vou fazer os golpes de fogo para enfrentar essa batalha. Tomei Spikes, não posso trocar mais ninguém agora, né? Porque senão vou tomar... Pode eu posso, mas vou tomar um danozinho chato, né? Dos Spikes aí. Não é necessário trocar ninguém também, então tá de boa. Não tem Sturge. Com a habilidadezinha roubada essa. Ainda bem que ele não veio com dano na minha cara nesse turno. Ok. Beleza, vencemos aqui o Skarmory. Maravilha. Derrotamos aqui a criatura. Experiência ganha. Level 47 para a Lindara que aprendeu Extrasensória. Lindara tá ficando agora criativa aqui. Esse é um golpe, galera, psíquico, né? Vai ser o segundo dela, se eu aprender isso aqui. Ok. Extrasensória é bom, galera, pra ser sincero. Acho que vou esquecer o Confusion mesmo. Acho que os outros três eu tenho, galera... 120, variação, 25. Eu posso esquecer o Confusion desses três, eu acho. É, fazer o quê? No momento vai ser assim. Depois eu penso melhor em alguma coisa extra. Derrotamos o Johnny. Ok, valeu, Johnny. Deixa eu continuar por aqui, galera. Tudo bem que eu já enfrentei o Johnny, né? Mas tem mais alguém que falta enfrentar aqui. Tem você, por exemplo, né? Tem todo mundo, talvez. Ai, ai, ai. Eu queria, galera, o meu sonho aqui no momento é eu ter um Pokémon elétrico. Forte, né? No caso, que eu tenho um Pokémon elétrico nunca mais. Não tá tão forte assim. Pra agilizar, né? Pra tranquilizar. Não ia ficar muito mais ágil a batalha? Não ficaria tão mais ágil. Mas ajudaria um pouquinho, né? Toda ajuda é bem-vinda, é o famoso, né? Mas eu não me preparei, galera. Com o Pokémon elétrico foi o que faltou, né? Ai, claro que o jogo pune é assim, né? O jogo é desse, galera. É assim que ele faz. Você não pega um Pokémon elétrico e ele enche de Pokémon voador. Você não tem. É assim que funciona. Se você tiver, aí desaparece. Ok. Vencemos aqui o Suelo. Beleza. Derrotamos aqui com a Lavinia. Bom trabalho, Lavinia. Vem aqui na sequência. Vem um Pidgeot. Vou deixar com a Lavinia aqui, galera. Não tô confiante, não. Mas eu acho que vai dar certo. Um pouquinho de confiança. Tô com um pouquinho de confiança, assim. Twister, tomei, né? Mas não vai ser tão doído? Foi razoável. Poderia ter sido melhor pra gente, né? Poderia ter sido menos dano. Mas tudo bem. Rewindia em quem? No Juka. Tranquilo. Dou um Quick Attackzinho maroto aqui e termino com isso. Beleza, agora Quick Attackzinho ali maroto. Level 44 para o Juka mesmo dividindo. Perfeito. Quer aprender Roost? Isso aqui cura, né? Alguma coisa assim. Vamos ver direitinho o que isso aqui serve. Acho que cura. Deuze, Lens, Rice... Ah, isso aí. Tem alguma coisa muito escruta que eu esqueci no momento? Acho que não. Vou ficar com os três... Com os quatro golpes, galera, que eu tenho no momento, né? Ok. Vamos continuar a batalha aqui contra o carinha. Aqui tem um Hot Crawl. Na última vez que eu enfrentei um desses com o Juka, até que eu não fui tão mal, vou botar em fazer de novo aqui. Parece que tá um pouquinho mais forte. 38. Acho que eu tomara 36. Não tenho certeza, não. Posso estar viajando. Vamos lá, então, bater aqui mais uma, galera. De Wing Attack. Quer um golpezinho aí, Anticruel Shams? Pra não me dar mais dano? Ah, isso aí também serve. Isso aí também serve. Ok. Vamos lá de Quick Attack. Acho que já mata a galera aqui. Beleza. Vitória, galera. Vitória pra gente. Mais uma vez. Experiência conquistada. Sanson derrotado. Ok, Sanson. Deixa eu passar pra cá. Uma coisa interessante, o seu. Usar mais uma Repel aqui pra ficar de boa, né? Na minha vida. Enfrentei você, carinha. Já enfrentei, né? Ele me ignorou. Vai passar pela frente dele. Ele me ignorou? Então, já enfrentei ele, felizmente. Isso aqui também já, né? Aí. Tá dizendo que, inclusive, eu tava prometendo que ele vai me vencer quando eu pegar um Pokémon forte. Vai nessa aí, carinha. Vai nessa esperança aí que não tem nenhum futuro. Aqui eu já fui, né? Acho que acabou, galera, esse negócio aqui, hein? O que é que vocês acham? Acho que acabou, galera, esse bagulho. Voltar pro meu caminho, então. Tranquilo na minha. Não tenho certeza que acabou, não, mas... Acho que sim. Se faltar, faltou um ou dois, só. É, se faltar, falta pouco. Voltar pro caminho mesmo, então, aqui. Usar mais uma Repel, não é sacanagem. Ok. Passar por aqui. Já enfrentei esse carinha que tá aqui. Não sei. Talvez sim. Vamos embora, então. Vamos embora daqui, chegar na próxima cidade. Melhor, já cheguei lá, né? Vamos voltar. Dar uma exploradinha nela, então. Vamos dar uma Exploration. Galera, na cidade, que estamos voltando para ela. Que eu esqueci o nome, logicamente, porque eu esqueço de tudo. Sobretudo, questão de nomes. Galera, eu sou especialista em esquecer nomes. Acho que eu tenho alguma qualidade específica para nomes em específico. Porque eu sou muito ruim com nomes. Em geral. Deixa eu passar por aqui. Efeito que se vai. Acho que eu vou ignorar, galera, agora. Tô perto da saída mesmo. É o Zedro, a Repel? Acho que não, né? Não. Beleza, tá confirmado. Vamos lá. Temos um Drill Burr, galera, aqui. Acaba treinar um pouquinho a lindária contra ele. Até dá, né? Não sei se vale a pena. Bullet Siege. Ok. Cadê a Experiência ganha aqui para ver se valeu a pena? Ela tá com o Luke Egg, né? Então a Experiência vai tomar um buff. Vamos ver. É, né? Vale a pena, no sentido de tudo, vale a pena, né? Se é uma não é pequena. Fora isso, não vale muito a pena, não. Deixa eu voltar aqui para a cidade de Tridrotown. Ok. Falar com a Experiência Joy mais uma vez. Vai que tem uma batalhinha, galera. Desgraçadinha aí, né? Incômoda. Aqui na cidade. Vou falar com ela tão rapidinho. A Experiência Joy me dá essa ajuda aí. Obrigado. E vamos explorar um pouquinho a sua cidade agora. Vou dar um save no jogo aqui também, né? Para ficar tranquilo. No meu progresso atual no momento. Ok. Vamos lá. Dá uma exploradinha pela cidade agora. Falar com esse cara que tá aqui. Ah, 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 ah. Nada de muito interessante com você, queridão. Quer me dar um Pokémon, não? Ok. Avery My Hero. Tem um famosão da cidade, galera, o Avery aqui, né? Já fomos apresentados, de certa forma. A figura, né? Ah, o mito. Deixa eu passar por aqui e falar com esse carinha que tá aqui. Alguém vai me dar alguma coisa, galera, aqui. Ok. Hum. Tá bom. E qual posição dos Paletres Zed? Ok. Canto. Beleza. Segunda questão aqui do questionário. Did Plasma Try... Ih, sino. Hum, errei. Vamos de novo, carinha, que agora eu sei a resposta. Tô cheatando aqui. Ok, vamos lá. Na verdade, eu não sei agora se eu sei a resposta ou não, mas como eu sei a primeira resposta, então... Caraca, sério mesmo? Cliquei errado? Filha da mãe. Cliquei muito depressa dessa vez. Boa no Big Gamer. Boa, meu garoto. Ok. Vamos lá. Toma cuidado pra não clicar rápido demais. Canto. Beleza. Plasma. Plasma fica em um nova. Ok. Tá. Fui pra eliminação, na verdade. Em que região fica... Ah, tá de sacanagem com a minha cara. Fica enrolo, hein? Ah, cê tá de brincadeira. Ok. E eu sei lá onde que fica isso, cara. Não lembro dessa caverna aí, não. Eu joguei, né, galera? O jogo, obviamente, mas... Como eu falei pra vocês, da memória no Big Gamer... Complicado. Uhum, sim. Vamos lá. Toma cuidado pra não clicar errado aqui. Canto. Beleza. Questão doido. Ainda bem que ele não muda as questões, né? Nem altera a ordem também, o que já ajuda. O nova. Eu tô indo bem, eu sei. Sou bom nisso. Ok. Vamos colocar esse nu agora, dessa vez. Por eliminação. Um actor e filme móveis. Aí. O nova. Ok. Qual região é a corrupção do Pokémon? Sei lá. Ok, Lush. Caralho, eu fui tão longe. Dá pra fazer um... Uma veração mais breve, não? Farewell. Eu desconheço muito bem as regiões. Eu nem percebi dessa parte ainda. Nessa primeira pergunta. Passei tão diversas demais vezes. Vamos lá, então. Canto. Essa aqui a gente já sabe, né? Toma cuidado só pra não clicar errado. Ok. Plasma. O nova. Ok. Turnback Cave Snow. Ok. Próxima. Um actor. É o nova. Beleza. Two more. Essa aqui eu não sei, galera. Ah, me oblívia. Isso aqui é inventado, né? Não sei. Droga, rapaz. Bom, na próxima vez eu tenho 50% de chance de acertar, né? Não é possível. Vamos lá de novo. Vai dar certo. Vai que vai dar certo. Tá indo, tá indo. Tá tendo progresso. Vamos ver agora se esse prêmio vai valer a pena, né? Todo esse esforço aqui. Espero que eu não seja uma porcariazinha, viu, cara? Quero uma coisa boa aqui, hein? Seu palhaço. Ok. Living Pokémon. Nova. Beleza. Tem mais aqui que dá pra realmente... As primeiras, agora, eu tinha um conhecimento. Ainda que mínimo. Mas essa aí, as que são as regiões estranhas, eu não tô entendendo muito bem quais são. Qual é a delas, não. Ok. Vamos lá. Oblívia. Oblívia. Caraca, o Serk é a última? Filha da mãe. É a última, galera. Que coisa chata do cacete. Vamos lá, galera. Vamos lá de novo. Vamos lá. First. Beleza. Canto. De novo. Blá, 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 blá. Tem plasma. O Nova. Ok. Eu sei que eu tô indo bem, né? Porque eu sou um cara habilidoso. Não é porque eu já sei essas respostas, não. Ok. Becoming Actor. O Nova. Se bem que eu acertei de primeira também, né? Umas duas aí, eu acho. É Ori, galera. Claro que é a última, né? Ok. Qual região dos Lever... Not have a League, but Stead has a Print Jean. Tu inventou esses nomes aí, cara. Nessas ligas não existe, não. Print Jean. Ok. Beleza. Vamos começar de novo, né, galera. Eu não tenho como saber aquela ali. Então, vamos simplesmente chutar, né? Por ordem. Porque aí, galera, a gente vai ser feliz, né? Em algum momento. Em algum momento a gente vai ser feliz aí. Ok. Aí já errei clicando errado de novo. Ah, meu Deus. De novo. Cliquei errado no bagulho. Dá pra pular as questões que eu já sei? Não, carinha. Eu já sei as questões aquelas. Vamos pular pras questões que... Na última, né? Logo? Não, né? Tá bom. Tá bom. Canto. Toma cuidado aqui pra não fazer de novo. Que eu já fiz duas vezes. Ok. Plasma. Tem que me lembrar. Tem que dar uma lidinha, galera, na questão. Senão eu vou me confundir aqui, né? Ok. Região Becoming Actor. Beleza. Two more questions. Essa é complicada. Aqui é Ori. Beleza. Vamos lá. Segunda agora. Please. Please, jogo. Por favor. Segunda seja certa. Ah, meu Deus do céu. Ok. Vamos lá. Eu sei muito bem. Ah, que coisa chata. Vamos lá, galera. Vai ser a última de novo, será? Não é possível. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Canto. Primeira é a questão certa. Questão dois. O Nova. Ok. Decorando. Vai pra prova de você, se eu estiver chegando. Decorem isso. Ah, Sinor. Beleza. O que mais? Becoming Actor. O Nova. Corrupted. Ori. Ok. Terceira. Por favor. 50% de chance de acertar aqui, hein? De novo essa história? Né, cara? É a última de novo? Você tá de brincadeira com a minha cara? Você tá de roleplay? Não é possível. Não tem questão certa, galera. Não é possível que eu tenha tomado nas duas vezes a última questão. Sério mesmo? Tá bom. Ok. Canto. Canto. Certo. O Nova. Ok. Sinor. De novo. Becoming Actor. O Nova. Ok. Ori. Last Question. Que é a última opção. Da última negócio. É Ori de novo a resposta. É sério mesmo isso? Ok. É a última de novo. Ai, que coisa. Fionicard. Para que serve isso? Será que é algum item para substituir alguma coisa? Ok. Fionicard não era bem o que eu queria. Mas como eu não sei o que isso aqui serve exatamente, pode ser uma coisa muito boa, né? Pode ser algo bem apelão. Cadê meu Fionicard aqui? Google Glass, Bicycle. Cadê meu Fionicard? Tá aqui? Em algum lugar? Deve estar aqui, né? Cadê? Como é que tá isso? Ele me entregou, galera, o item? Acho que sim. Mas não tô vendo esse negócio, não. Será que tem uma diferenciação, galera, desse item guardado? Alguma coisa assim? Estantilapras? Nada. Necas do Putuberebas, galera, aqui. Sério mesmo, cara? Deve ter alguma importância, galera. Deve ter alguma importância aqui. Deve ter algum lugar na minha mochila que eu não percebi. De uma maneira ou de outra, deve ter até passado. No Big Game, até passou ali. Você passou no minuto 30 e ponto, zero, zero e não sei o que. Talvez tenha rolado isso, galera. Talvez eu tenha passado e não tenha visto. Que eu tô meio sonolento também no momento, pra ser sincero. Mas, enfim. E essa parte não me ajudou muito, né? Nesse aspecto. De dar uma combatida da minha sonolência, né? O final do vídeo ficou mais pesado, né? Porque a parte ficou um tanto quanto repetitiva. Mas, beleza, galera. Então, em mais um vídeo, galera, aqui de transição, né? De mais batalhas. Muitas delas. E de chegada numa nova cidade, pelo menos no final, né? Encerramos, galera, mais um capítulo de Pokémon Zeta por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, galera. E mais um vídeo da nossa série. Se quiser deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar esse vídeo aqui com os amigos, agradeço mais ainda. E a quem não estiver ainda, né? Inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo. Recomendo para receber mais vídeos dessa série. De outras que eu venha trazer aqui no canal. Ou no Big Game. É isso, galera. Mais uma vez, agradeço pela companhia de todos. Um grande abraço para vocês. Ah, link na descrição das minhas redes sociais. Para quem quiser me seguir por lá, né? Tem Twitter, Facebook, segundo canal e Instagram. Agora sim, um grande abraço. E fui!